Veja na edição de hoje, tradição germânica do sapato de pau, tamanco utilizado na roça é símbolo de brincadeira e dança. Cinquentenário do Melinho vai reunir 600 pessoas no ginásio da escola. Confira ainda o quadro Nossos Amiguinhos, a agenda com o jornalista Rodrigo Nascimento e o comentário do jornalista Márcio Souza. Agora no Informativo Notícias desta quarta-feira, dia 28 de março. Olá! Em Vesfalha, a tradição germânica dá lugar à música, jogos e perpetuação do sapato de pau, um tamanco utilizado na roça que virou símbolo de brincadeira e dança. O ato de debulhar milho era importante na lavoura, mas aqui virou brincadeira de alemão. Em Vesfalha, a tradição germânica tem lugar garantido no nome de um evento complicado de pronunciar. Com essa noite de origem alemã, nós mantemos ainda os jogos germânicos na parte da tarde, para quem quiser vir participar. Então assim, esse evento acontece a cada dois anos e como vocês estão vendo, sempre vem bastante grupos. Há bandas, brincadeiras, o grupo de música tirado ao chão, tudo contribui para a diversão. Mas o sapato de pau é a atração, o acessório de uma dança difícil para quem não está identificado com a cultura. Os alemães antigamente usavam o sapato de pau na região da Vesfalha, na colônia, para se manter do frio, porque na região da Vesfalha é muito frio. Então eles usavam como de trabalho o sapato de pau. Ah, para ir na horta. Para cuidar dos animais e para nós, então, mantermos esta origem e homenagearmos os antepassados, a gente tem costume de usar esse sapato de pau também com a dança, né? Mas como se dança? Com treino, treino e treino. Não é fácil para uma italiana. Isso cai do pé, o desavio é se manter em cima. Parece uma lancha. Este professor dá dicas. Os professores de dança diziam, treinar muito, 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 três vezes. Deu muito tempo, por que muito? Eles disseram, porque tem que treinar muito, muito mesmo para não cair. Então, dançar com o tamanco de pau primeiro, é conseguir primeiro ficar de pé em cima dele, e segundo, conseguir na pista lisa, porque ainda alguém gosta de botar cera na pista. Então tem esse desafio, né? Duplo. E se ainda não conseguir dobrar o pé é outro desafio, que o tamanco não dobra. Então, quando a gente está dançando, se a gente está acostumado a não botar a ponta do pé, senão é cair na certa. Mas e o nome do evento? Como é mesmo? Nono Westfellige Tanzaben. Westfellig Tanzaben. Está certo? Opa, se saiu bem, é. Festa bonita mesmo. E dentro das comemorações dos 157 anos de fundação do município de Lajado, foi realizada a entrega da Quadra de Esportes do bairro Conservas. A obra foi realizada por meio da adesão da Prefeitura de Lajado ao Programa de Prevenção da Violência, o PPV. O PPV consiste no desenvolvimento de uma nova cultura de prevenção à violência, através da formação de uma rede que une gestores estaduais, municipais, organizações da sociedade civil e a comunidade. No bairro Conservas, são atendidos 800 jovens, no turno inverso ao da escola. O governo do estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro em reconhecer a violência como uma questão de saúde pública e, preocupado com isso, foi o primeiro a criar um programa para tratar da violência. Foi assinado um termo de cedência da Quadra Esportiva ao município de Lajado, além de entregarem materiais esportivos às crianças da comunidade do bairro Conservas. O Hospital Bruno Born de Lajado informa que, conforme portaria 7.63 de 20 de julho de 2011 do Ministério da Saúde, desde o dia 1º de março deste ano, todo cidadão brasileiro deverá ter em mãos o Cartão Nacional da Saúde, Cartão do SUS, para ser atendido nos locais que prestam serviço pelo Sistema Único de Saúde. Até mesmo aqueles que possuem plano de saúde ou habitualmente realizam consultas e outros procedimentos, de forma particular, devem possuir o cartão. Ou seja, em todos os atendimentos feitos em estabelecimentos de saúde, o usuário terá de informar o número do seu cartão do SUS, não importando se o atendimento é pelo SUS particular ou plano de saúde. E agora você acompanha a Agenda com Rodrigo Nascimento, que hoje realiza a sua Agenda nº 100. Olá Rita, hoje é quarta-feira. Começa agora as nossas dicas aqui na Agenda Cultural do Informativo Notícias, que hoje comemora a sua centésima edição. Obrigado a todos que nos assistem. Vamos lá para as informações de hoje. A direção da Expo Cruzeiro informa aos expositores interessados em participar da feira que a reserva de espaços para a mostra já começou. O acesso se dá pelo site, anote o endereço www.expocruzeiro.com.br e também pelo telefone 3764-1144. Na parte da tarde, a quinta edição da Expo Cruzeiro Festa do Aipim ocorre entre os dias 11 e 15 de abril, no Parque Poliesportivo Municipal de Cruzeiro do Sul. Nesta sexta-feira, ocorre no Sindicato dos Contabilistas e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari, o 5 Watt, a primeira reunião almoço do ano. A atividade está marcada na sede social do 5 Watt, a partir das 11h45 da manhã. Fica aí o convite para todos os contabilistas, o pessoal aí dos números. E o Cineclube de Arroio do Meio exibe amanhã o longa-metragem Maria Antonieta. O filme é de Sofia Coppola com Christine Dussin e foi um dos indicados ao Oscar de 2006 pelo Melhor Figurino. Olha só que legal! A sessão começa às 7 da noite, com entrada franca, você já sabe. E hoje à noite tem jogo do Internacional contra o Clube Esportivo Lajadense, no Estádio Alve Azul. E vai ter um horário especial de ônibus. Anote aí. Às 7h30 e às 8h30 da noite, com saída da garagem São Cristóvão, passando pelo Shopping, Posto do Arco, Rodoviária até o Estádio Florestal, Centro, Moinhos até o Estádio Alve Azul. O retorno está marcado para meia-noite e o valor da passagem é de R$ 2,60. Fique esperto então e vá torcer pelo nosso time. Hoje eu fico por aqui, na sexta-feira a gente está de volta com mais novidades. Agora é com você, Rita de Cássia. Parabéns, Rodrigo, pela agenda número 100 até sexta-feira. E veja a seguir, Cinquentenário do Melinho vai reunir 600 pessoas no ginásio da escola. Aqui você encontra o lugar perfeito para morar. Pode ser um apartamento ou uma casa, um imóvel próprio ou alugado. O que importa mesmo é ter um lar iluminado. A Imobiliária Arruda e Munhoz atende o mercado de venda, locação de imóveis e administração de condomínios. Oferecendo o serviço de agente financeiro especializado, onde você compra, financia e recebe o imóvel. Imobiliária Arruda e Munhoz. 15 anos levando a chave da felicidade até você. Rua Pinheiro Machado, 390. Fone 3710-2611, em Lagiado. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lagiado. Compromisso com a comunidade. Convido a todos para participar da terceira Spobol em Boqueirão do Leão, que ocorre entre os dias 29 de março a 1º de abril. Entre as atrações, temos apresentações de corais, desfiles temáticos e encontros de gipeiros. Entre os shows, Orquestra de Teutônia, César Oliveira e Rogério Melo, Brilha Som, Os Formigos, Arte Bias, São Francisco e muito mais. O segredo da sedução não está na bolsa da moda, nem mesmo em sapatos caros, menos ainda em vestidos de grife. O segredo não está em você. Débora seco pra água de cheiro O segredo não está em você.